Eu já falei aqui que a direita é extrema-direita especialista em fake news, né? Então eu resolvi criar uma sessão do Desmentindo Fake News. Sempre que eu souber de alguma com repercussão nacional, eu vou trazer aqui pra vocês. E essa fake news, ela ganhou repercussão nacional na boca de um deputado chamado Gustavo Geyer, do PL. Não é? O Gustavo Vitorino, que também falou sobre isso aqui, mas a repercussão nacional foi por causa do deputado federal. E a fake news é de que o STF teria decretado o fim da propriedade privada no Brasil por ter discutido uma ação que julgava critérios para desapropriação de terras no Brasil. E que então, ao definir que para desapropriar uma terra, para não desapropriar, é necessário que esta terra cumpra com a sua função social, não apenas que ela seja produtiva, a história ganhou áreas de extinção da propriedade privada. E a ideia disseminada por esse deputado do PL é de que não haveriam critérios para se determinar o que é a função social da propriedade. E por isso essa decisão do Supremo abriria um flanco para que qualquer tipo de propriedade pudesse ser expropriada. E, na verdade, não é nada disso, né? Os critérios para que uma propriedade cumpra a sua função social são de 1993 e foram sancionados, inclusive, essa legislação foi sancionada pelo então presidente Itamar Franco, que foi vice do Collor, quer dizer, não tem nada a ver com o comunismo, inclusive a propriedade privada é cláusula pétrea na nossa Constituição. E esses critérios, eles são muito objetivos, né? O artigo 9º diz que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente os seguintes requisitos. Aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância dos dispositivos que regulam as relações do trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, esta função social, ela está totalmente estabelecida na legislação, portanto, é fake news essa ideia de que o Supremo Tribunal Federal decretou o fim da propriedade privada e que agora vai ser um Deus nos acuda. E toda aquela bobagem de que nós estamos num regime comunista, de que o Brasil é comunista, de que o Lula é comunista, de que o PT é comunista, tudo isso é uma grande fake news feita pela extrema-direita e não é a primeira vez que isso acontece, desde a época lá do nazismo na Alemanha, que a extrema-direita usa o fantasma do comunismo para repressão, perseguições, torturas, campos de concentração. Essa é a lógica da fake news, é gerar medo nas pessoas de perderem a sua propriedade, de perderem a sua casa, aquela ideia de, ah, você tem um apartamentinho com dois quartos, então você vai ter que dar o seu quarto para uma família sem teto. Tudo isso é a lógica da extrema-direita para gerar medo nas pessoas e confusão política. Tudo isso é a lógica.